Esse é realmente o maior sarro da minha vida. Império, esse ano verde, branco, maravilhoso, muita pluma. Amei dizer lá. Pequena, não sabe? Essa que eu fui discreta, não fui discreta. É isso, eu adorei. Eu sou os brancos. E o show? O show tá gênio lá toda noite, aquela transação no Salão de Viena, badalação, muita pluma, muita confusão. Porque na realidade, meu maior sarro, além daquele que você conhece, é claro. Mas o maior sarro da minha vida mesmo é ser bebê, você sabe? Esse é o meu uniforme preferido. O outro não dá pra mostrar na televisão. Só quando ela for a cores.